A menina esperava seu homem chegar E olhava todo dia a linha do mar Ele só quer escutar o que ela quer dizer Ela sabe do desejo do seu coração A notícia vai querer O menino esperava sua mulher chegar E andava todo dia em cima do mar Ela só quer escutar o que ele quer dizer Ele sabe do desejo do seu coração Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você A menina esperava seu homem chegar E olhava todo dia a linha do mar Ele só quer escutar o que ela quer dizer Ela sabe do desejo do seu coração Eu amo você Eu amo você O menino esperava sua mulher chegar O menino esperava sua mulher chegar E andava todo dia em cima do mar Ela só quer escutar o que ele quer dizer Ele sabe do desejo do seu coração Eu amo você 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto